Vem na bola, galera! Exclusividade pela Unisquina Pá! É mais duro! Vamos começar! Vamos começar! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Música 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 E não, e não, cause you now hurt no one Exclusividade no ar Isso é mais uma exclusividade A vida na nossa escola, dois são lindos, soma E não, cause you now hurt no ar Alô, senhor, galera, voa Isso é um barco E se o barco Alô, manil, CKB Onde você é, velho E essa clíncia Pode ir lá Exclusividade no clima Se você não hurt no ar Then it can't be wrong If it feels right Then it can't be wrong Cause you now hurt no one Onde você não hurt no ar Alô, senhor, galera, voa Isso é mais uma exclusividade A vida na escola, conexão no sol E essa clíncia no clima, na cima E essa é mais um forte Agora I'm abgesross Ana, fará Eu parto Onde você não é, velho Selina, seu Onde você não hurt no ME E oила Como que é? Coma aqui Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?